Fala, galera! Aqui, Ken! Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, manos, pra começar, eu queria falar, então, de uma mudança que aconteceu agora há pouco aí na luva de arpel. Aparentemente, agora, você pode encontrar o item no saque de chão também, né? Não somente naquelas pequenas estações dentro das caixas de ferramentas, tá? Só que essa mudança foi feita somente em partidas não competitivas. Então, se você joga em modo arena, por exemplo, você só pode encontrar ela ainda naquelas estações dentro das caixas de ferramentas, tá? Mas agora, em partidas casuais, está muito mais fácil para você encontrar o item. Então, se você gosta do item, tem aí uma notícia muito boa. E olhem só, manos, outra parada que eu quero comentar é sobre a loja de hoje à noite. Daqui a pouquinho, aparentemente, vai ser lançado os itens do Among Us. Pra quem não pegou os itens através do pacote de estrelas ou comprando Among Us na loja da Epic, vai poder comprar daqui a pouco, pelo jeito, na própria loja do jogo, tá? Lembrando que tem dois itens. Um é uma mochila com vários estilos e outro é um gesto. Então, fique ligado, se você está afim de comprar, vai ser lançado daqui a pouquinho. E já aproveitando aqui esse assunto, uma parada que eu quero mostrar, manos, é uma sugestão de novos estilos para essa skin do Among Us, tá ligado? Olhem só, esse post aqui foi publicado no Reddit pelo usuário chamado TableSalt, que ele comentou uma sugestão de chapéus para os tripulantes, para a mochila do Among Us, basicamente. E, manos, isso ia ser muito maneiro, porque a gente pode escolher basicamente só a cor do personagem, nada mais do que isso. Legal, tem todas as cores ali, basicamente, mas não tem os chapéuzinhos, tá ligado? E quem joga Among Us sabe que tem várias customizações lá dos personagens dentro do jogo, claro que não vale trazer tudo aqui para o Fortnite, mas a customização só de chapéu, pelo menos, ia ser muito da hora, vocês não concordam? Eu acho que ia ser muito legal, com certeza. Então, tá aí uma ideia para Epic Games aprimorar ainda mais a mochila dessa parceria, não que ela esteja ruim, tá ligado? Eu acho muito legal a animação do personagem ali da mochila, os sons que eles fazem aí também, durante a partida, quando você é nocauteado, por exemplo, tem uma animação diferente e tudo. Então, é uma mochila diferenciada, além de ter várias cores ali, para você estar combinando com vários conjuntos diferentes. Mas se tivesse chapéu, mano, ia ser muito, muito mais legal, com certeza. Aí você pode escolher a cor que você quer, indício o chapéu para estar colocando no tripulante. Claro que isso aqui é apenas uma ideia, não quer dizer que em algum momento vai chegar no jogo, né? Mas enfim, comenta aí se você também gostaria que a Epic Games fizesse essa aprimoração, né? Vou dizer assim, para essa mochila de parceria com a Among Us. E galera, agora falando a respeito de datas, hoje completa dois anos que foi lançada a temporada 3 do capítulo 2, exatamente. No dia 17 de junho de 2020, chegou então a famosa temporada que inundou todo o mapa na época. Uma temporada que teve aí muitas skins que a galera gostou, né? O Aquaman sendo uma skin aí de parceria, né? Sendo skin extra aí daquela temporada. Então tá aí, né? Se você jogava na época, acredito que muita gente lembra dessa temporada com carinho, né? Também foi a temporada que chegou os carros aí no jogo, que é uma parada que tem até hoje, né? Que é super útil, super da hora. E foi uma temporada que realmente muita gente gostou e muita gente lembra com carinho. Então o que eu ia estar falando aqui, né? Hoje completa dois anos. E como eu sempre falo, o tempo passa voando, né? Não tem nem mais o que dizer isso, porque é cada coisa que a gente vê aqui que já passa dois, três anos. Que parece que foi, sei lá, mês passado, tá ligado? Simplesmente um absurdo. E, mano, outra parada que eu quero falar a respeito, então, dessa terceira temporada, é o modo de primeira pessoa que vai chegar no futuro do jogo, tá? E por que eu falei que tem relação com a terceira temporada do capítulo 2? Porque, tipo assim, essa imagem aqui foi um bug que aconteceu com muita gente no evento final lá da segunda temporada do capítulo 2, né? O evento do dispositivo, que foi muito perto do lançamento, então, da temporada 13, por isso que eu falei que tinha aí uma certa ligação. Mas, enfim, foi um bug que aconteceu com muita gente. A galera, né, pôde jogar em primeira pessoa logo depois do evento. E, claro, né, que isso chamou a atenção da comunidade na época, né? Muita gente já começou a falar que o modo de primeira pessoa poderia estar sendo desenvolvido já pela época. Só que, desde então, né, nunca mais teve informações sobre isso. Nada realmente, né, foi encontrado nos arquivos. Só que, olhem só, mano, desde a última atualização, né, que foi o lançamento aqui dessa temporada, de acordo com o Leaker Hypex, o desenvolvimento, né, do modo com câmera em primeira pessoa começou, tá? Então, ele está em desenvolvimento inicial ainda, então, pode ser que demore um bom tempo, né, pra, de fato, chegar no Fortnite, mas já começou a ser desenvolvido. Essa imagem, né, como eu disse, não é um vazamento desse modo, né? Foi um bug que aconteceu lá na época, aí do evento final, lá do capítulo 2, temporada 2. Mas, enfim, né, provavelmente vai ser bem parecido, né, com esse bug que aconteceu, né? Afinal, modo em primeira pessoa, né, todo mundo sabe, é FPS normal, basicamente. E eu já tinha comentado sobre isso, inclusive, né, um tempo atrás, quando chegou o modo sem construção, mano. Porque a Epic Games está colocando de tudo no Fortnite, né? Quando chegou o modo sem construção, eu até falei, né, que não ia demorar muito pra chegar o modo de primeira pessoa, e agora já está começando a ser desenvolvido. Isso é muito interessante. Só que tem um problema, né, entre aspas, vou dizer assim. Que a galera está comentando, né, que o modo com construção em primeira pessoa poderia ficar muito estranho, tá ligado? E eu acho que, realmente, a Epic está desenvolvendo só pro modo sem construção. Porque, tipo assim, a gente já tem, né, os modos casuais, né, com e sem construção. Aí, se chega modo de primeira pessoa, e até lá, então, a opção de você jogar modo casual de terceira pessoa, de primeira pessoa, com construção, sem construção. Esse é muito modo, tá ligado? Então, eu acho que esse modo de primeira pessoa ia ser só pro modo sem construção, tá? Porque eu acho que com construção ia ficar muito problemático você construir, editar, né, em primeira pessoa. Eu não sei se ia dar muito certo, né, talvez por isso que a Epic nunca tinha lançado antes, né, tava esperando lançar o modo sem construção primeiro, né, pra depois desenvolver o modo primeira pessoa. E eu não acho que também vai ser obrigatório, né, tipo, sei lá, o modo sem construção vai ser só em primeira pessoa. Acho que não, vai ter a opção de você jogar com primeira pessoa e sem, tá ligado? Alguma coisa assim. Mas, enfim, né, só pra vocês ficarem cientes que agora tá sendo desenvolvido, né, a gente não sabe se, de fato, vai ser lançado ainda nesse ano, talvez não, né, porque talvez seja uma coisa que demora um bom tempo aí pra ser trabalhado e tudo mais. Então, pode demorar um bom tempo ainda pra chegar no jogo, de qualquer forma, é uma parada bem interessante, com certeza, né. Tipo, Fortnite é em terceira pessoa, e muita gente gosta de jogar em primeira pessoa, tá ligado? Então, pode ser uma parada inovadora aí pra muita gente também, né, mas é claro, se tiver mais informações sobre isso no futuro, eu vou tá trazendo aqui no canal. De qualquer forma, né, comentei a sua opinião, se você acha que esse modo vai ser bem legal, se você acha que vai ser inútil, ou você acha que vai ser só legal pro modo com construção, sem construção, enfim, né, comente a sua opinião a respeito desse vazamento bem interessante. E pra finalizar, mano, só falando a respeito de um bug aí de gravação de tela que a Epic Games colocou no Twitter. Olhem só, devido a um problema, nós desabilitamos a capacidade de iniciar e parar gravação durante uma partida. Capturar gravações de uma partida inteira continua funcionando normalmente. Só que logo em seguida eles falam, por conta de um ícone gravando, né, que tava sendo exibido incorretamente na tela, nós revertemos essa mudança. Então tá aí, né, só um pequeno aviso a respeito de um bug, né, a gente sabe, né, que bug acontece aí com muita frequência, então tá aí, né, mais um bug que a Epic Games, né, tava de olho, então se você tava sofrendo, já foi, né, solucionada aí de certa forma. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. O que você espera, então, do modo de primeira pessoa que tá sendo já desenvolvido. Será que vai ser lançado muito em breve ou será que vai demorar um tempo ainda? Eu acho que vai demorar um pouco, né, porque acho que não é tão simples assim, né, desenvolver modo de primeira pessoa e já lançar rápido. Acho que pode demorar um pouco, né, mas enfim, é uma parada interessante, né, que muita gente já tá comentando, tá na expectativa. Por isso, né, comenta o que você acha a respeito disso aí. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, também mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes. Aquele seu amigo, né, que não conseguiu pegar os itens do Among Us, né, através da compra do jogo na loja da Epic ou comprando pacote de estrelas, os itens aparentemente vão ser lançados daqui a pouquinho na loja, né, e comentar também a opinião a respeito da sugestão que eu falei, né, de colocar chapéus aí na mochila, isso é muito legal, tá ligado? Assim como tem no próprio Among Us, né, talvez algum dia Epic Games faça essa mudança, né, com certeza será uma sugestão legal aí pra estar sendo adicionada no jogo. Mas então é isso, mano, é aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!